A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Normal Summon é uma ação onde você simplesmente coloca um card de monstro da sua mão no campo com a face para cima em posição de ataque. Todos os monstros normais e a maioria dos monstros de efeito, a não ser aqueles que têm alguma restrição específica, podem ser invocados dessa maneira. E claro, se ele for de nível 5 ou maior, ele vai requerer tributos para ser invocado. No entanto, no competitivo, o termo Normal Summon também serve para nos referirmos a uma carta que requer a sua invocação normal para se aproveitar de todo o seu potencial. Como ela só pode ser feita uma vez por turno, a sua invocação normal tem que ser de grande valor. Nesse vídeo, vamos conhecer as melhores Normal Summons e mais genéricas do jogo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh!, agora sim, bora para o vídeo. Na história do meta, uma das Normal Summons mais famosa é a guia de excursão do submundo, que quando invocada por invocação normal, te permite invocar por invocação especial monstro demônio de nível 3 da sua mão deck, mas negue seus efeitos. E além disso, ele não pode ser usado como matéria sincro. No entanto, ela chegou na era Exceed, e esse monstro foi um destaque em decks que podiam fazer Rank 3. E mesmo na era Link, ela já garante um Link 2. Decks como BA e Phantom Knight pode se aproveitar bem dela. Decks de demônio no geral, que podem abusar de monstros de nível 3, sempre vão querer a guia de excursão. Outra carta que foi bem relevante no jogo foi o Monge Invocador, que se for invocado por invocação normal ou virar, você o coloca em posição de defesa. E uma vez por turno, você pode descartar um card de magia para invocar para o especial monstro de nível 4 do seu deck. O monstro não pode atacar nesse turno, o que não é um problema já que você usava para fazer outras invocações como sincro e Exceed. E você podia trazer ele mesmo para trazer mais um monstro para o campo. Como podem ver, monstros que fazem volume são ótimos normal Summals. Por isso, o Gato de Socorro era uma das estrelas do deck sincrocate, que também usava o Monge Invocador. Mas falando do Gato de Socorro, ele não ativa nenhum efeito quando entra, mas sim depois quando você o envia para o cemitério para invocar por especial dois monstros tipo besta nível 3 ao menos do seu deck. Eles têm seus efeitos negados, e além disso, eles serão destruídos durante a fase final. O que não dava nem tempo, pois você trazia o Ex-Saber a Airballon para fazer monstros sincrocate. Recentemente, o Tribbrigate começou a usar esse monstro, pois ele garante que você faça um Link 2 se seu efeito passar. A Dipsia Diva é mais uma carta que dá presença de campo. E ela é uma ótima opção para decks de água, pois quando ela é invocada por normal, você pode invocar por especial um monstro de nível 3 ao menos Serpente Marinha do seu deck. Ela funciona como a guia de excursão para monstros de água, só que ela ainda é um regulador de nível 2. Uma normal suma muito popular na era clássica do meta foi o Elemental Hero Stratos, um monstro que busca qualquer herói, o que faz rodar em qualquer variante de Hero. E se você não precisar buscar nada, ele pode ocasionamente destruir magias e armadilhas. Talvez o Stratos seja a primeira normal suma relevante do jogo, o deck que fez o Hero ser extremamente consistente e essencial até hoje. Apesar de não ser tão genérico, existem tantas variantes do deck Hero que vale a pena mencionar esse monstro. Agora em decks de zumbi, é sempre bom ter o Unizumbi. Ele escolhe um monstro com a face para cima no campo, descarta uma carta e se isso acontecer aumenta o nível do alvo em 1. Isso já é interessante, pois os zumbis se beneficiam de vários monstros no cemitério. Mas você ainda pode escolher um monstro com a face para cima no campo, os monstros que você controla não podem atacar pelo resto do turno, exceto monstros zumbis. E além disso, você envia um monstro zumbi do seu deck para o cemitério, e se isso acontecer aumente o nível do alvo em 1. Ou seja, você vai enviar mais um zumbi para o cemitério, além de manipular os níveis para fazer invocações sincros de vários monstros zumbis sincro do jogo. O Unizumbi só pode usar cada efeito uma vez por turno, mas isso é o suficiente. Se você não tiver o Unizumbi na mão, outra normal sumo para esses decks é o Shiranui solitário, que você pode oferecer como tributo monstro tipo zumbi, inclusive ele mesmo, e invocar por especial monstro regulador tipo zumbi com zero de defesa do seu deck, que pode ser o Unizumbi ou vários outros reguladores zumbis, inclusive os Shiranui. É uma carta que dá ainda mais consistência para os decks de zumbi no geral, vale a pena ter ele na sua coleção. Existem normal sumos que também são ótimos floodgates, como Denko Seca, que enquanto você não controlar magias ou armadilhas baixadas, nenhum duelista pode baixar magias ou armadilhas nem ativar cartas de magia ou armadilha que estiverem baixados no campo. Esse é um monstro que todo o deck de trap odeia. O Rei do Trovão Hayou diz que nenhum duelista pode adicionar cartas do deck dele para a mão, exceto ao comprá-las. Ele ainda funciona como uma remoção, que durante o turno de qualquer duelista, quando seu oponente iria invocar exatamente o monstro por invocação especial, você pode enviar esse card com a face para cima para o cemitério e negar a invocação especial, e se isso acontecer, destrua-o. Um inspetor prancha é um card que tem um texto complicado, mas é relativamente simples entender e problemático para o seu oponente. Primeiro você não pode invocá-lo se você controlar qualquer monstro, então uma vez por turno, seu efeito é ativado. Enquanto ele estiver no campo, ele inspeciona o campo para ver se tem ritual, fusão, sincro, exid, pêndulo e link. É assim ele decide se permite ou não que um efeito de monstro seja ativado. Se nenhum desses tipos de monstro estiver no campo, nenhum efeito de monstro pode ser ativado. Se tiver um ritual, uma fusão e um sincro, três efeitos de monstro podem ser ativados, e por aí vai em diversas combinações. Ainda tem o fóssil Dina Paticefalo, que diz que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial, e quando esse card for virado com a faz para cima, você destrói todos os monstros no campo invocados por especial. Poderíamos incluir nessa lista a série Vanity, principalmente o Vanity Huller, que só impede o oponente de fazer a invocação especial. Mas agora vamos deixar os monstros Floodgates um pouco de lado e falar de uma normal suma o mais amado e odiado do jogo, o nosso Aleister, aquele que invoca. Quando invocado por invocação normal, você adiciona a invocação para sua mão. Então você pode usar a invocação para trazer uma fusão dos invoked usando Aleister e monstros da sua mão, campo ou cemitério. Nesse caso, você também pode usar monstros do cemitério do oponente. Aí o Aleister do campo ou cemitério é banido, então você o recicla com a invocação, o trazendo de volta para a mão, para que você depois possa aumentar o ataque de um monstro de fusão em mil, ou só fazer uma invocação normal dele de novo no próximo turno e repetir esse maravilhoso ciclo. O invoked vai e volta para o meta desde o seu lançamento, por ser uma ótima enginia de fusão e ter ótimas cartas como o mekaba e o Hadjin. E por isso o Aleister continua sendo uma das melhores normal sumas do jogo. Os decks de rituais também são conhecidos por ter várias invocações normais que ajudam a buscar as cartas necessárias para invocação ritual. O Senju que busca monstro quando invocado por invocação normal, o pássaro sônico que busca magia de ritual e o melhor deles, o Manju das 10 mil mãos, que quando invocado por invocação normal, busca um monstro de ritual ou uma magia de ritual. Um monstro muito versátil e eficiente e que por muito tempo foi uma das melhores normais sumas para decks de rituais. Agora com a chegada da Advinha dos Arautos, seu posto ficou ameaçado pelo menos em 10 decks que usam fadas. Ela é um ótimo monstro e muito mais versátil, por ser um regulador que comba com muitas cartas importantes para decks de rituais, como a Arauto do Arco de Luz e a N Tears. Eu sei que nenhum dos dois são rituais, mas você quase sempre vai ver as duas no extra deck deles. Se a Advinha dos Arautos for invocada por invocação normal ou especial, você pode enviar o monstro fada do seu deck ou deck adicional para o cemitério. E se isso acontecer até o final desse turno, aumente o nível desse card pelo nível desse monstro. Se esse card for oferecido como tributo, você pode invocar por especial monstro fada de nível 2 ou menos da sua mão o deck, exceto a Advinha dos Arautos. Você só pode usar cada efeito de Advinha dos Arautos uma vez por turno. Para muitos decks de rituais e para qualquer deck de fada que existe ou ainda vai existir, a Advinha do Arauto sempre será uma ótima opção. E essas são algumas das melhores normalsumas do jogo. Eu sei que todo deck tem a sua, mas eu tentei colocar as mais genéricas nessa lista. Comente aí outras invocações normais que você lembra. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.